E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo. E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo. E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo. E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo. E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo. E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo. E eu sou a lei, compreende, se o meu amor não me mora, não haveria mais cabelo.